o pessoal estamos aqui no Rio com o parque, uma trilha de bike aqui é top o dia está muito bom, é a cidade de Milton, Ontário, pertinho de Toronto, dá uns 40 minutos o parque aqui é de mountain bike e hike, a coisa que eu estou vendo já está topzera, muitas pedras aqui, maçãs trilha, o chão ainda está um pouco úmido, a região aqui é de Pinheiro, não tem muita maple tree não, então não tem quase folha amarela esse parque tem, se não me engano 28 trilhas, que montam bike bastante das trilhas são black, é bastante pedra deve ser boa essa trilha, está 9 graus celsius agora, não está tão frio não tem problema não tem problema não tem problema é bastante gente fazendo trilha aqui, o parque é muito bom para motorbike se não tem problema tem que fazer trilha, olha só tem que fazer trilha, olha só esse aqui cara sensacional continuando essa seção aqui cara, essa seção de pedra top mas cuidado pra não deslizar tá um pouquinho úmido mas na subida não tem jeito, desliza olha o cara do pai que é lindo vai que ela raspa quase todas as sessões rapaz com as folhas dá pra ver o caminho direito e aí 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 o braço, a catraca arrasta em tudo que é canto e aí 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 Vamos fazer isso aqui. Isso que é trilha, viu? A gente está do lado do Kelser, do mountain bike park. Lá no verão é muito top. Só que lá é bastante subida. Aqui é uma montanha. Aqui é relevo flat, né? Fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo. Cansa, viu? Esteja no inverso. Para qualquer um, não. Como essa região aqui é um pouco mais ao norte de Toronto, vai ver que as flores todas já caíram, né? Quanto mais distante do Lake Ontario, o lago de Toronto, mais frio fica. Nossa, cansa muito, viu? Tchau. 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 na mountain bike, é muito bom, tem uma trilha como essa, tem muita pedra, se raspa muito a bike, se raspar o crank, a traca, a coroa, já era né, quebrou um dente ali já era banho aqui, aqui sim né, também de pedra, mano eu estou suando muito, não tenho noção, está muito quente agora, 9 graus celsius mas a sensação deve estar dentro da jaqueta, uns 35 essa região aqui um pouco mais amarela, é algumas maples ainda, poucas mas ainda tem, só sei que cansa viu, é um negócio que é difícil, é frio no inverno, não consegue nem falar direito, que eu confusei, eu estou de shorts né, então apesar de que estou bem quente, o povo tem que trabalhar mais né, para manter a temperatura, tudo, olha só uma ponte aqui, é um carro ali, deve ser um parking lote, e tem um outro parking lote, parece que eu vim, nossa, tanto de carro tem aqui fazendo trilha, e monta um bike, coioto, não, lost dog, olha só a pista aí, como que é a BR, canarense, legal né, já dá para ver algumas folhas, e aqui eu vou ter que procurar no GPS onde que eu estou, e aqui eu vou ter que procurar no GPS onde que eu estou, no GPS onde que eu estou, que eu estou, que eu estou, é top hein, Nossa, como é bom andar na BR canadense Ter a jaqueta porque estava muito quente 4 flights, vamos entrar ali na trilha, cara, o que é isso aqui, vou vir aqui fazer snowshoe no Império Olha só o top, e a entrada Para essa entrada aqui é estreita, vamos lá Aí, 121 hectares de floresta conservada para fazer treino de mountain bike Negócio que esse não tem no Brasil Então, vamos lá Então, estamos aqui não vai, só vai não se preocupar não só que bom de toque o 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 rapaz rapaz cansa viu tem uma trilha black aqui na redondeza direito aqui e direito ela está no mapa como red o 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 black eu acho que essa aqui ou essa doeu no quadro tem uma black black trail o o o realmente dá para fazer a curva né cara eles vão tirar daquela ave lá o 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 e o 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 segredo de andar em pedra é passar rápido o problema é que você não consegue passar rápido em pedra consegue pegar velocidade se passar devagar vai ter que pedalar pedalar não é muito bom não o 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 cruzar a ponte aqui cruzar a ponte só piseira uma outra ali que triste quanto isso a bike ela se destrói totalmente não é fácil não é fácil vamos ver se ele é de bike de pedra o 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